Boa noite. No Vale do Mucuri, na cidade de Itaipé, a avó de 59 anos, que teria sido agredida pela neta, uma adolescente de 16, acabou presa dentro do hospital da cidade. Para a polícia, a mulher é suspeita de ter induzido o filho de 43 anos, que é tio da jovem, a matar a neta. O repórter Miguel Brás, ao vivo, comenta esse caso pra gente. Miguel, boa noite pra você. Ei, Saulo, boa noite pra você e para todos que nos assistem. Exatamente, de acordo com a polícia militar, além da mulher, que é suspeita de mandar matar a própria neta, também pediu para que o filho abrisse uma cova para enterrar o corpo da neta. Este caso foi na cidade de Itaipé. Conforme o boletim de ocorrência policial, a motivação para este crime seria porque a vítima teria dito que iria morar com a mãe dela, porque brigava muito com a avó, mas a suspeita não permitiu que a menina fosse embora. A mulher foi presa dentro do hospital da cidade e, para a polícia militar, ela alegou que havia sido agredida pela própria neta. E olha só, o boletim de ocorrência policial também aponta que o tio da vítima, que no caso seria um portador de deficiência, teria agredido a jovem com um filtro de barro. E, depois de ela ter caído no chão, agrediu mais uma vez. Ainda segundo a polícia, ele teria arremessado esse filtro e teria aberto uma cova para colocar o corpo. A polícia também recebeu de um jovem, que é namorado da vítima, um áudio em que, supostamente, a jovem gritava por socorro. A avó da jovem está no presídio de Teófilo Ottoni e vai permanecer à disposição da justiça. O tio da vítima também foi preso. Agora, as investigações ficarão a cargo da Polícia Civil. Saulo Bernardo. Obrigado, Miguel, pelas suas informações por enquanto.